Os números ainda são alarmantes. 34% da população brasileira com idade acima dos 15 anos são fumantes, segundo dados da OMS e do IBGE. Nas ruas é fácil encontrar pessoas com cigarros na mão, aparentemente sem se preocupar com os males que causam a si próprias. Mas só aparentemente, afinal é um risco premeditado e quem o corre, tenta evitar. Estou parando, pretendo até o fim de semana acabar, parar de fumar. E o que está faltando? Mais vontade. Os não fumantes sabem melhor ainda os danos da inalação de nicotina. Eu sei que faz muito mal a saúde, agora as pessoas têm que conscientizar que o fumo é uma droga também. De fato, esses danos ao corpo são terríveis, como explica este médico. Além do sistema pulmonar e do sistema cardiovascular, a gente sempre pensa em câncer quando a gente fala em cigarro. E o principal câncer provocado pelo cigarro é o câncer de pulmão. Cerca de 90% das pessoas que têm câncer de pulmão são fumantes e das que não são fumantes, uma grande parte é fumante passivo. E além do câncer de pulmão, o cigarro também causa câncer de laringe, câncer de esôfago, câncer de estômago, câncer de bexiga. Então, diversos cânceres são provocados pelo cigarro. Diversos fatores, inclusive predisposição genética, propiciam o vício no cigarro. Mas aquilo que era tratado apenas como uma questão social, hoje é reconhecidamente uma doença. Mal de saúde esse, que é a principal causa de morte evitável no mundo. É importante que a população entenda isso, que tabagismo não é só um vício, não é um hábito, não é um estilo de vida. Além disso tudo, tabagismo é uma doença e tem que ser encarada como tal e como qualquer doença tem tratamento. Doença essa é caracterizada pela dependência. O cardiologista, que é membro do Instituto Antitabaco da Califórnia e do Núcleo de Estudos e Tratamento do Tabagismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é responsável por um tratamento que combina a administração de medicamentos com um acompanhamento profissional para quem deseja parar de fumar. Mas ele avisa, o mais importante é que o fumante queira se livrar do vício. O primeiro passo para parar de fumar é querer parar de fumar. A pessoa que não quer parar de fumar, ela dificulta muito o nosso tratamento. Então a pessoa que quer parar de fumar e que não consegue parar de fumar sozinha, ou que já tentou várias vezes, já parou várias vezes, sempre para, recai, volta a fumar, a grande mensagem é procure tratamento, procure ajuda. E mesmo quem não leva o cigarro à boca, acaba atingido pelo mal. O indivíduo que está ao lado de um fumante ativo, passa a ser um fumante passivo. Contra isso, 12 estados brasileiros já implantaram leis contra o fumo em ambientes públicos fechados. É o caso do Rio de Janeiro e de São Paulo. Medidas como essa, além de campanhas educativas, tem diminuído o número de fumantes. E hoje, dia mundial sem tabaco, diversas cidades pelo mundo realizam ações de conscientização da população sobre os males do cigarro. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, já houve campanha de manhã no centro da cidade e na rodoviária Novo Rio. E logo mais às seis horas, a ação vai receber um aliado muito especial. É que o Cristo Redentor vai se vestir com uma luz especial vermelha em alusão à campanha. O Cristo Redentor vai se vestir com uma luz especial.